E pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga No vídeo de hoje eu vou ensinar como você sincronizar sua conta da Steam com a da Epic Games Toda live eu tô falando que é muito melhor jogar na Epic do que na Steam Porque na Steam o jogo é 58GB e na Epic é só 38GB, é muito mais leve, é mais liso E eu pelo menos tô com mais ou menos 20 FPS a mais, beleza? Então na Epic tá muito melhor pra mim do que na Steam pra jogar Basicamente tem que vir nesse site aqui, account.behavior.com Link tá na descrição, você vem aqui criar sua conta, beleza? No meu caso eu vou acessar Acessei, beleza? Manda o código aqui Beleza, coloquei o código, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui Vai tá assim, desconectado, você vai vir aqui e conectar, beleza? Você vai colocar tua Steam certinho aí, coloca teus dados aí, tudo certinho, beleza? Depois disso vai ficar verdinho assim, conectado O que você tem que fazer? Você tem que ter o DVD na Epic Games, tá? Cadê a Epic Games aqui? Você pode ter o DVD na Epic e na Steam, tá? Não tem problema, eu tenho instalado os dois, tá? Tenho instalado na Steam e na Epic Caso dê ruim na Steam eu jogo na Epic, caso dê ruim na Epic eu jogo na Steam, tá? Não tem nenhum problema A progressão é tempo real Eu upei um sobrevivente até o nível 5 na Epic, saí, abri a Steam e tava upado até o nível 5, beleza? Beleza? Na mesma hora Tá? Beleza, feito isso, você vai instalar o DVD aqui, você tem que inicializar o DVD Antes de você sincronizar na Epic, você tem que inicializar o DVD da Epic, concordar com os termos lá, depois você concordar com tudo Você fecha, aí sim vai ser possível você sincronizar, beleza? E aí vai ser possível você conectar Depois disso, conectado aqui, conectado aqui Tá certinho, é só entrar aqui pela Epic que você vai estar jogando bem mais liso, bem mais fluido, beleza? E é isso Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí